Meninas, agora eu cheio ainda. Vamos lá. Você fez isso aí, Estela? De água. De água. Agora eu vou entrar na piscina. Vem cá, Estela? Vem cá. E aí? Vem lá, então, vamos lá! Né? Vem cá em casa. Vem cá. Vem cá em casa. Vem cá. Vem cá em casa. Vem cá. Vem cá. Música Você tem que ter o meu cabelo? Eu sei que é ele Ai não, vou abraçar ela Ela não anda sozinha Ela está aqui segurando em mim Bate aí Bate o pé Bate o pé Achei que ela já ia estar dando É, bate o pé Obrigado.